Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia da faxina na cozinha. Eu já adiantei, ó, já tirei tudo pra eu poder limpar. Então, primeiro vai ser essa parte toda aqui. Tirei tudo dali de dentro. Já tá tudo ali em cima da mesa. Ó, que eu vou lavar tudo. Vou fazer as divisórias aqui da gaveta. Mas eu vou mostrar num vídeo separado, tá? Então tá assim. Também tô lavando roupa. Então deixa eu começar. O que eu coloquei nessa bucha? Um pouquinho de detergente. E aquele meu veja maravilhoso. Só isso. E aí 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 Deixa eu mostrar pra vocês. Antes Antes de eu usar aquele veja Gente, isso aqui você passava a mão, o dedo grudava. Olha só, não passei aqui ainda, vocês estão vendo. Olha só. Tem uns 10 dias, uns 10 dias que eu limpei aqui em cima. Esse veja é maravilhoso, gente. Parece que ele não deixa nem a gordura agarrar direito. Aqui, ó. Sem esforço nenhum. Tá vendo? Só passa a buchinha assim, ó. Outra coisa, gente. Eu tô usando a bucha do lado verde. Porque essa aqui já tá velhinha. Porque se fosse bucha nova, eu ia usar do lado amarelo. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Deixa eu mostrar rapidinho E aí E aí Gente, gente Eu sou suspeita para falar E aí E aí E aí E aí Já Terminei E aí 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 E aí